Fala rapaziada, firmiza? Estamos juntos na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana, nessa segunda-feira, 14 de março de 2022, e vou estar mostrando um novo método da gente estar obtendo veículos do amigo. É, já está rolando por aí há bastante tempo, mas eu ainda não tinha trazido aqui para o canal, tá? Vai valer para todas as plataformas, não pule o vídeo, siga o tutorial, porque é muito simples e fácil em qualquer lugar do mapa, exatamente, ok? Vamos nessa aí, mas antes, confira a nossa vinheta aí, para a gente estar mostrando isso aqui tudinho para vocês, ok? Vamos nessa! Bom galera, o método é simples, em qualquer lugar do mapa, já trouxe o meu caminhão para cá, o amigo também já trouxe, estamos numa sessão de convite, tá? E a gente vai necessitar de ter uma opressor MK2, a gente não vai perder, a gente simplesmente precisa armazená-la dentro do nosso caminhão, bem aqui, ok? Feito isso, já tendo uma opressor MK2 dentro do caminhão, vamos sair para a gente estar bugando. É simples, muito top, muito fácil, é, estou considerando este método bem bacana, tá? Olha só, o amigo está próximo do meu caminhão, e o que o amigo tem que fazer galera? Simples, nada demais, vou colocar a tela dele aqui, só para vocês entenderem melhor, visualmente, né? Olha só, o amigo vai apertar setinha para baixo, e vai colocar em cima do personagem do Franklin, e vai ficar ali. E aí, eu me aproximo da bolinha do meu caminhão, coloco para entrar com amigos próximos ou comando, o amigo ainda fica lá, agora sim, o amigo já pode sair, cancelar a mensagem ali, tá galera? Ó, beleza. E a gente acelera com a MK2 lá para fora. Chegando aqui, vamos deixá-la aqui pertinho, e vamos pegar um veículo de NPC galera, qualquer veículo que entre dentro do nosso caminhão. Então eu vou pegar este veículo aqui, apesar de não colocar o veículo dentro do caminhão, ele vai ficar aqui, vamos descer, coloquei em cima da bolinha, vou pegar a MK2, e vamos colocar a MK2 em cima do veículo, tá galera? Aonde aparece a opção de setinha da direita. Olha só, apareceu, eu coloco setinha da direita, vai dar a tela preta, e o veículo sumiu. Aperta o menu de interação, para a gente não ser sugado, né? Porque a gente fica travado aqui, desço da MK2, me afasto, devolvo a MK2 para dentro do caminhão, ok? E agora a gente vai ligar para o mecânico, ou pode ser pelo motoclube também, né? E vamos solicitar um veículo que a gente irá perder. Um exemplo, uma Elege RH8, uma Fage, uma Sanches, que esteja dentro de uma garagem comum. Eu tenho uma Elege dentro da minha garagem B4 da boate, vou solicitar. E já vou para dentro do veículo do amigo, que tem que estar próximo do caminhão do amigo, olha só. Entro no veículo, vou aguardar o carro grátis aparecer no mapa. Ele já apareceu aqui, ok? Agora o amigo vai até a bolinha azul, e vai colocar para entrar com amigos próximos, ou comando. E assim que ele clicar para entrar com amigos próximos, ou comando, bam! Pronto galera, já fui puxado para dentro do caminhão, ok? A gente fica preso, obviamente. Então, o amigo nos manda um convite lá de dentro do caminhão dele. Eu abro, aceito o convite. Já estou aqui dentro do caminhão do amigo. A gente já pode sair de dentro do caminhão. E preparar para um próximo veículo, se você quiser pegar também. Ok? A nossa MK2 foi para a vaga daquele Elege RH8, dentro da boate. Então a gente não perde, ok? Tem que ter uma atençãozinha aí para estar fazendo isso, tá galera? Então, está aí mais um método, mais uma alternativa. Ainda do complexo funciona. E lá de Sand Shore também, com a carcaça de veículo, também está funcionando. Ok? Me sigam lá no Twitter, arroba Ccaverna74, para vocês ficarem sabendo de tudo o que acontece no mundo do GTA. E não se esqueçam de deixar o seu like, para estar nos fortalecendo cada vez mais, por este mundo a uma fora. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera! Tamo junto!